Olá, gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana. E eu sou o Júlio. E hoje é dia de comer muita carne. Hoje é dia de picanharia. Estamos na picanharia Prime aqui em São Bernardo, no campo. O endereço vai estar na tela pra vocês. Eu já estou ansiosa pra gente começar a comer, mas pra dar aquela fome maior ainda, deixa seu like. Deixa seu like, porque hoje tem picanha na Ligô, que delícia. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, que estamos chegando no 500 mil. Uhul! E se inscreve no canal. Estamos com mesa cheia, do jeito que a gente gosta, com carne. Quem aí é carnívoro igual a gente ama uma mesa cheia de carne? Tá louco! Por mim, eu só comia carne. E pra ajudar, tem picanha com a Ligô também. O que é a Ligô, Ana? O que é a Ligô? Eu pesquisei, gente, porque eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, o que será que é a Ligô? É um purê de batata com bastante queijo. E aí ele é preparado com creme de leite, algumas outras coisas. Pra ficar com aquele queijo puxa-puxa, que vocês viram aí no vídeo. Coloca, editor, um takezinho de quando ele tava caindo. É, vamos puxar já. E vamos começar falando desse aqui, ó. Filma pra gente de partinho, que coisa mais linda. Isso aqui nada mais é do que um filé mignon com bastante catupiry. Massalicado, hein? Esse aqui é R$179,00. E ó, eu vou ler pra vocês direitinho o que que vai. 900 gramas de contra filé com catupiry, finalizado com queijo parmesão ralado, tomate cereja e pimenta pequena. Acompanha arroz e mandioca cremosa. O arroz tá aqui no cantinho e a mandioca tá aqui também. E aqui nós temos nossa picanha moda da casa. 900 gramas de picanha, bastante coisa. Serve quantas pessoas? Três pessoas. Acompanha arroz, fritas, farofa, vinagrete. R$229,90. Então faz os cálculos aí, eles são R$229,90 dividido por três. Com certeza dá um precinho que cabe no bolso de três pessoas. R$70,00 pra cada um. Essa daqui é a tábua mista, que sai por R$199,90. E essa aqui vem com tudo, gente. Ela tem frango a passarinho, linguiça toscana, pão de alho. E acompanha arroz, farofa, vinagrete e molho de alho. Comprovado que tá quente. Quer comer um contrapilé comigo? Como? Então pega aí um pra você. Fome! Nossa! Muito bom! Caramba! Que catupiry maravilhoso aqui, né? Nossa! Eu ainda não provei a picanha, mas o catupiry aqui já me ganhou. Esse é contrapilé. Já esqueci. Tava pensando em filé mignon. Mas essa aqui eu acho que é uma porção pra tipo casal. E come muito, igual eu e você. É que você não pode esquecer das porções. Desacompeamento. Ah, é verdade. Não, é que eu acho que essa daqui, tipo, parece... Como essa daqui tá picadinha, ela parece que vem menos carne. Essa daqui parece que vem mais, olhando. Parece que tem mais. Mas deixa eu tentar morder essa daqui, igual o Júlio fez. Vamos ver se eu consigo, ó. Uou! Olha essa fumaça saindo. Será que eu vou queimar a língua? Tá bem quente, né? Nossa! Aqui os acompanhamentos, ela meio que trouxe um de cada. Mas aí, quando a gente falou, vocês viram o que vem em cada um, né? Esse aqui vem com arroz e fritas. Esse daqui vem com fritas. Eu acho, se eu não me engano, o que ela falou. Deixa eu só confirmar. Esse aqui vem com vinagrete e farofa. Esse daqui acompanha mandioca e fritas. Deixa eu provar essa mandioca. Júlio, quer uma mandioquinha? Muito pequenininha. Eu ainda tenho que dividir. Fiquei com tudo. Nossa, tudo muito bom. Vamos montar nossos pratos? Mandioquinha, dá um tapioca que eu quero ver antes. Então vamos ver. Pra ver qual é que é. Hoje tá um dia tão gostoso. Tá calor aqui. Gente, tá maravilhoso comer essas porções nesse calor. Tipo essa carninha. Bom. Deixa eu ver. Um dos melhores dadinhos que a gente já provou aqui no canal. Você não achou? Achei bem fofinho. Muito top. Porque a qualidade é outro nível. Sei lá, é uma pimenta mais forte. Forte? Pimenta aí. Não, não é mais forte. Se for você tá forte, eu não quero nem provar. Não, não é que mais forte. Mais saborosa. Você tem que ter um sabor na pimenta. Ah, legal. Vai, deixa eu ver. Mas não tá ardente. Se tiver ardente. Não tá ardente. Tá vendo? Dá pra sentir o tabasco, parece. Mas não tá com... Como que eles fazem isso? Dá pra sentir a pimenta. Mas ela tá mais... Geleia mesmo, sabe? Tipo como se fosse uma geleia de morango. Tipo, mais adocicada. Tá muito legal. Gente, ela trouxe outra geleia de pimenta aqui. Vamos ver essa daqui. Essa daqui tá mais consistente. Aquela ali tava mais molinha. É verdade. Essa é mais doce mesmo. E mais ardente. Essa eu senti a água. Essa eu senti a água não. Essa eu preciso de água. Obrigada. Ainda bem que hoje a gente tem uma ajudante aqui. Ela trouxe água correndo pra mim. Esse aqui é o Green Dick de Tão Bom. Eu já nem apresentei e tô tomando tudo. Eu fui mais da metade. Tem opção alcoóol aqui, não. Eu peguei isso sem álcool, né? Porque não sou muito fã de álcool. Eu achei isso muito legal aqui. Porque tem muitas vezes que a gente apresenta e que não faz o sem álcool. Aqui eles realmente, se você quiser, ele faz sem álcool pra você. Então isso é muito legal. Aqui tem, ó. Vou até ler. Maçã verde, canela em pau, anis. Aí seria o certo gin tônica, mas o nosso tem Guaraná. E essência Apple. Tinha? Tinha. Acabou. Teria. Nossa, realmente ficou muito bom. Vou pegar pão de alho e carne pra começar. Hum, meu amigo. Hum. Delícia. Que delícia. Pode pedir, gente. Muito gostoso. A Ana vai deixar o linguiça pra ela, porque ela gosta mais. Eu vou comer linguiça e batata frita agora. Eu vou fazer uma montagem, então, ó. Com batata frita e linguiça. Franguinho. Deixa eu morder o franguinho. Nossa, linguiçinha. Top. Vou ficar com o franguinho, então. Hum. Muito bom, hein? Eu tô ansiosa pra montar o prato agora. Podemos? Podemos. Uhul. Então, um cortezinho e a gente já volta com esse prato montadaço. Esse prato não vai estar montado na mesa, que a gente resolveu mostrar pra vocês, porque olha isso aqui. Tá muito bonito, gente. Vocês têm que ver. É diferente de picanha, de carne. Vocês têm que ver isso aqui. Já mandei logo duas picanhas. Eu só tô achando que esse prato não é casal nascimento. Deve ter trago a bandeja. É, não. O pessoal come em cima mesmo. Tem que ir pra compartilhar, né, galera? Aí eu vou pegar esse aqui, que eu acho que foi o que eu gostei mais do que a picanha. Deixa eu pegar junto, vai. Pra não ficar difícil. Certo. Você já pegou picanha? Já peguei. Pãozinho de alho. Com certeza. Com pimenta, hein, Ana? Vixe, eu peguei sem. Batatinha. Opa, caiu metade pela mesa. E pra mim, tá bom esse pratinho aqui, ó. Hoje eu não quero arroz. Quero só carne. Eu vou comer o arroz pra fazer o teste de qualidade do arroz, né? Porque senão eu comeria só carne, gente. Arroz não tem erro, né? Não errando sal? Não, tem sim, ó. A gente tá vendo que ele tá soltinho, podia ficar papado. Esse aqui eu não peguei. Ah, você não vai fazer outro prato? Não. Ah, eu pensei que você ia fazer, assim, me deixou na mão. Vocês viram aí que montamos já os nossos pratinhos. O Júlio montou dois pratos. E virar um prato. E eu montei um só, que eu tô mais modesta hoje. Alguém comeu meu arroz aqui. Vou ter que pegar mais. Vamos lá. Tem as bebidas ainda, hein, gente? Tem mais bebida pra apresentar pra vocês. É, essa daqui, ó, é Dragon. O nome dela é Dragon alguma coisa. Eu achei essa daqui a coisa mais linda. Muito bonita. Deixa eu ler o que que tem nela. Dragon Blue Gin. Tem gin, pitaia, suco de limão, essência de blue e tônica. Vai ter que comer a pitaia. O nosso, ele não tá com álcool, então ele não tem gin. Tem um refri igual a gente tinha explicado lá antes. Mas, como é a pitaia, moço? Coma. Não pode comer, será? É bom. Muito bom. R$32,00. Nossa, que delícia. Caramba, esse aqui tá sendo o meu drink favorito. E agora a gente vai mostrar os prosings pra você. Infelizmente, eles derreteram um pouquinho, porque a gente já comeu bastante, tá calor. E vai derretendo, não tem muito o que fazer. Mas coloca aí a edição, como que ele foi montado, pra colocar o take dele quando ele tava bonitão. Tem muita pimenta, gente. Vamos experimentar? Claro. Esse é o Frozen Red, saquê de morango, pimenta de cranberry, por R$20,00. E aí? Muito bom. Pode tomar. Tá apimentado? Não. Deve ter neutralizado com alguma coisa aí, com gelo, não sei. Nossa, parece um sorvete de morango maravilhoso. Gostei. Sorvete de morango é o que eu mais gosto. É, eu tô ansioso pra provar que tá ali do seu lado, que é de maracujá, que é o que eu mais gosto. Já caí na comida? Nossa, você derrubou tudo. Só um pouquinho. Mas tem que filmar isso de perto. Caiu na minha comida. Um pouquinho de maracujá no arroz, até na minha mão, mas detalhe. Nossa, mas olha isso aqui, gente. Caiu em tudo. Detalhe. Esse menino é louco. Deixa eu provar, que vocês sabem que eu amo maracujá. Nossa, prova? Eu acho que eu provei já. Provei de novo. Eu gosto mais do pitai e morango. É, então, as minhas favoritas são essas duas. Aí, tipo, se você tá num dia quente, que nem hoje, essa daqui, ó, é perfeita, porque ela é tipo um sorvetinho, um fronzinho, um gelinho. Essa daqui já é mais uma bebida, né? Caramba, fica gostoso do mesmo jeito. Esse é o nosso Júlio. As combinações mais loucas vocês vão ver nesse canal. Mas veio mais maracujá, porque esse aqui é mais denso. Ah, prometo que tchá. Vamos começar a comer? Mais, né? Vamos comer mais, na verdade. Nossa, minha favorita. O que é essa favorita? O catupiry. Eu não sei. Se você tá aqui nesse canal há muito tempo, deslado os nossos 300 mil inscritos, você vai lembrar que eu não gostava de catupiry. Eu aprendi a gostar com o Júlio, com o canal... 300 mil faz pouco tempo. Não. 300 e não 300 mil. 300 só. Você vai lembrar que eu não gostava de catupiry. Eu tô aprendendo. Deixe cru, aprendi a comer tudo que é bom, a gente aprende nessa vida. Se vende, as pessoas comem, é bom. Tem que comer. Ah, então come buchada. Não tem por aqui muito, não. Tem, sim. Tem? Eu te levo a um lugar. Mas a gente tenta. Pegar uma farofinha. Quer desse mais? Eu quero mais um roxo. Qual você quer mais? Olha o roxo, filha. Olé. A picanha tá com uma gordurinha. Que delícia, marido. Muito bom. Você ouviu? Ouviu? Mentira. Ele falou pra você não ouve. Mas eu achei um pouquinho forte. Tipo, pro meu paladar, não é aqui. Todos os lugares que comem, tipo, esse aligua, eu acho que o queijo é um pouco mais forte, sabe? Do que o que eu gosto. Por isso que eu acho que eu gostei mais do catupiry. É, podia rolar um teste, né? Da picanha com catupiry, né? Picanha com farinha. Vamos ao diário. Esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente gostou muito, então está recomendado. Picanharia em São Bernardo do Campo. O endereço tá aqui de novo pra vocês. Saio mais uma vez feliz do vídeo, que eu só comi comida boa aqui hoje. Só comida boa, hein? Muito bom. Bebidas demais também. Que cheia. E é isso, gente. Deixa o seu like aí pra ter mais vídeos assim. E se você gostou desse vídeo juntinho, comenta bastante que a gente traz um câmera de novo. É isso aí. Uma câmera. Tchau, gente boa.